JL, 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 manda pra ela de novo Isso é o DJ gordão do PC, o crack da votare Ela nasce da putaria, brinca mais que a brincadeira Gosta de ogia, mesmo que você não quer Ela assenta, safarica, barilho de pera-berta Ela vai fazer o cozinho de xélica O cozinho de xélica O cozinho de xélica A play completou 18 aninho, doida pra se revelar E tá mente criminosa, sem vergonha pra transar Tá mentindo pra sua família, doida pra ficar na onda É na pica que ela manda, com a xereca afronta É na pica que ela manda, com a xereca afronta É na pica que ela manda, com a xereca afronta Já que é papo de quarentena e resenha da clandestina Hoje é varetada, cheia de ódio nas cretina Por ser tadima, por ser tadima Ela prende a bolseta com força na minha vira, com a setanta do céu Por ser tadima, por ser tadima Ela prende a bolseta com força na minha vira, com a setanta do céu Eu não vim falar isso, que ele faz tão mal Gordão do PC O comedor de hambúrguer 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 Não me fala pra ele Tá mansalta, passando, é tapando, gordão Pega a re alimentação, mas não encontrou Eu tenho a manão arrombado Baby, I love you